Legendas por TIAGO ANDERSON 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 IAV em cima. IAV em cima. Não, nossa, ele tava ali em cima. Eita. Pelo menos fomos para o level 2, ó. Ó que qualidade. Passamos de level, pô. Ah não, o maluco roubou. Niga ali, estou, all my kills. Boa, Daniels. Boa, boa. Nice double kill. Big kills by the Daniels. Caralho. 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 Estamos ganhando esse desafio. Caralho, está pronto para o desempenho. Caralho. Par silicone. Caralho. Procurso Caralho. 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 Ou... Não... Vamos pegar essa bala... Será? Só vou falar será... Não... Não... Não tem um cara ali na minha frente... Puta que pariu... Ah... Nossa, primeira partida no... Playstation 4... Catamos aqui... Nossa, não consigo mirar com isso ai... Primeira partida no Playstation 4... Conseguimos catar aqui um... Uma bela streakzinha... E porra, quanto que foi velho? Foi 15 né? Não, não, não... Ah... Porra, catamos uma streak de 15 aqui... Curti bastante cara... Mas vamos lá... Como eu falei... Eu vou estar... Jogando mais vezes aqui no Playstation 4... Eu não sei se eu vou estar... Adicionando inscritos... Essas coisas, tá? É... Não... Pra eu... Me segue lá no Twitter... Eu vou saber... Se joga no PS4... Quem sabe eu posso... Até fazer uns open lobbies... Tá ligado? Caralho... Pega muita coisa... Eu posso até fazer uns open lobbies, etc... Se vocês curtiram... E mesmo isso ai... Se inscrevam no canal se você não é inscrito... Já vou... Opa... Já tem uns attachmentszinho aqui... Meadinha... Pô... Já vamos começar aqui com o bagulho louco... Mas é isso ai... Valeu... Falou... Até a próxima ai... Fui...